A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não sei se lembrar, que me tina, não é um covaiar Não é um da liga, não pode ser um risco, não é um do meu africado Não é um da liga, não pode ser um salário, não é um do meu africado Não é um da liga, não pode ser um risco, não é um do meu africado Então é um da liga, não pode ser um risco, não é um do meu africado Só um bom que eu Millionaire de 1895, bus Office F wanting to know-mode Amém. Amém.